Olá, eu sou o Gavroche e venho apresentar para vocês o Pioneer P4080 DVD. A coisa mais legal desse aparelho é que apesar de ser um dos modelos mais avançados da Pioneer, a sua operação é muito simples e intuitiva, em grande parte porque não existem muitos botões fixos e toda a operação é feita pelo próprio painel, que é touchscreen. Esse, aliás, é um ponto a se analisar. Apesar de ter boa resolução e acabamento antirreflexivo, a frente do P4080 é de tamanho duplo e não serve no painel de qualquer carro. Além disso, ele também não é removível. Isso quer dizer que apesar de ser um ótimo aparelho, você fica sujeito a ter ladrões quebrando o vidro do seu carro e dependendo do seu veículo, com o posicionamento da tela meio complicado, seja muito alto, baixo ou até mesmo um pouco inclinado. Mas falando sobre o aparelho em si, o P4080 reproduz discos de DVD, CD e discos de dados com arquivos em formato DIVX, MP3, AAC e WMA. Para completar, você ainda pode utilizar um cabo USB para conectar seu MP3 player. Isso é engraçado, porque você pode utilizar a maioria dos MP3 players, inclusive do seu celular, controlando-o no painel do som. Mas no caso de um iPod, que é muito mais popular, você precisa comprar um cabo opcional para poder operar o iPod remotamente. A conexão Bluetooth também depende de um acessório vendido separadamente, mas que possibilita ligar o telefone e equipamentos de áudio Bluetooth estéreo. Ainda falando sobre opcionais, um bem interessante é a câmera para marcha ré. Com ela você consegue visualizar a traseira do veículo, o que acaba sendo útil principalmente para utilitários e caminhonetes mais altos, que são, na verdade, o público-alvo deste produto. Como eu já disse anteriormente, a operação do P4080 não tem segredo. É só ir escolhendo as funções e clicando com o dedo sobre os botões da tela. Coisas como equalização, estações de rádio, tudo, tudo muito simples. Bem legal a opção que possibilita ajustar as cores dos botões em até 113 tonalidades diferentes. Basta ir girando o dial. Para completar, ele ainda tem uma saída de vídeo para um monitor extra, saída de áudio amplificada de 200 watts em 4 canais e entrada 3,5 milímetros de áudio-vídeo. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site. Obrigado. 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 Obrigado.